Conta essa história aí, brother. O rei inglês que quase virou muçulmano. Vamos lá. Casos de família real. Gosto. Você gosta de fofoca? Gosto. Fofoquinha. Fofoca real eu gosto. Fofoca real, não é só fofoca. Não, mas pensando bem eu não gosto, porque daí lembra que eles perseguiram a Lady Di no carro? Aquilo lá foi triste, né? E aí ela... Ficou bolada. Morreu, né? É. Popularmente conhecido como morreu. Tem coisa como mataram quase, né? Que matou foi o quê? A imprensa. Será? Ah, tem aí. Aí é um outro... Vai no episódio de conspirações, né? Isso. Vamos fazer... Inclusive acho que vale episódio sobre ela, mas eu não sei se vale episódio sobre a Lady Di no conspirações. Aham. Não sei, né? A gente vê. É meio forçar demais a conspiração. É, entendeu? Mas a Lady Di é uma puta personagem. Puta guerreira. Puta guerreira. E de repente dá pra fazer um episódio sobre ela. Se vestir é muito bem. Se vestir bem? Pô! É um ícone da moda. Tá bom, então. Alexandre, mas eu quero conversar com você aqui hoje sobre fofoquinha de família real. Porque muita gente ali atrás daquela câmera... Quem comeu quem? Quem comeu quem? Ai, meu Deus. É sempre uma coisinha de... Família, né? Quem tá tomando pico? Quem tá loucaço? Isso. Qual é a tia que bebe no banheiro, tá ligado? Todo mundo tem uma tia que bebe no banheiro, bebe um pouquinho. Pra calibrar. Isso. Pra chegar lá. Pô, aí sentiu o cheiro de cerveja da tia Márcia. Ah, tia... Puta, eu tenho a tia Márcia. Todo mundo... Beijo, tia Márcia. Adoro a tia Márcia, minha querida. Todo mundo tem uma tia Márcia. É. Tia Márcia nem bebe. Mas enfim, cara. O lance de fofoca de família real é uma parada que muita gente me pede aqui nesse podcast. Uhum. Então hoje eu vou tá fazendo um pouco, tá? Só fofoca. Não, não. Não, tem uma história. Ai. Que é a história do rei da Inglaterra, inglês, que quase virou muçulmano. Opa. Qual o nome dele? É Henrique. Henrique II. Hum. O Henrique II da Inglaterra. Ele quase virou muçulmano e... Mano, se virar... E ia dar bom. E o pessoal ia entender de boa. É, né? Caramba, para de outro nível se enrolar. Agora, família real... Um ano atrás, né? Que os caras queriam sair da Inglaterra... Quem? O Príncipe Harry. Ah, o Príncipe Harry é aquela mina. É, deu todo... Os caras falando toda uma treta que a galera era uns filha da puta. Isso. Também eu não sei se eu confio, né? Por quê? Não dá para saber. Eu não estou lá para saber quem é o filho da puta. É, mas a pressão... Alguém é. Alguém é. Não, e deve ser uma pressão do caralho também, né? Mas é bem pago para isso. É, né? Eu passaria por isso. Tipo, é reclamar do Neymar. Tem muita pressão. Ah, é verdade. É problema. Com todo respeito. É. Tem gente que tem que sumar uma parede aí. Exato. No domingo. Isso é pressão. Tem gente que recebe o salário e o cachorro quer aí. Tipo, a matelagem. Então, né? Não, mas nem não. É tranquilo. Não tem gente vaiando, pelo menos assim. Sim, sim. Não, mas o lance é justamente esse. A gente não sabe o que acontece. Há uma pressão. Há uma parada que mexe bastante com a cabecinha da galera da família real. Mas, hoje aqui, a gente vai... O que você acha, não? Tipo... Estou pensando no absurdo que é ser da família real. É, meio nada a ver. Coisa mais ridícula. Como é que não vai ser louco? Alguém fala que não. Então, tu é rei. Tu é de príncipe. Como é que tu não se acha pra caramba, né, cara? Ou, pelo menos, só não tem uma outra percepção de mundo completamente estranha, né? Sim, sim, sim. E teus amigos, tua vida, deve ser nada conquistado só porque tu é filho de alguém, é tipo... É, justamente, né? A gente tem esse lance do... É claro que a gente vai falar, tipo, Alain, eu não ia reclamar na minha Lamborghini, sei lá. É. Mas... Deve ser uma merda, né? Tipo, aquela sensação de que, pô, quem eu posso confiar... Não, e é a legítima pessoa que não pode falar, ah, eu cheguei lá porque eu... Não tem como ela merecer. Essa aí... É, é. Não... E tudo que ela faz, as pessoas... Eu justificaria. É. Tipo, qualquer coisa que o cara faz de maneira também, né? Ganhando todo mês aí um salário bom. Não, e aí tem os extremos. Que é o que acontece com pessoas famosas, né? Os extremos que a pessoa se esforça pra gostar muito dela ou pra odiar. Não tem... Tu não tem uma análise, ah, conheci a mina, gente boa, rainha. Sim, pode crer, sim, sim. E na Inglaterra... Uma querida. E na Inglaterra tá crescendo o movimento da galera que fala, pô, nada a ver. Nada a ver ter rei? Nada a ver ter rei. Ah. Tá crescendo cada dia que passa a crescer mais. Tu acha uma besteira ter rei? Ah, eu não gosto, né? De nobreza. Ainda mais na Inglaterra, né, cara? Eu acho que se tiver um salariozinho... É porque é muito dinheiro. Se tivesse um outro salariozinho e fosse um negócio assim... Tipo que nem o Beto Carreiro. Vai lá e tem o Beto Carreiro. Não, mano, não, não, não. Se eles são rei... Ah, sou igual aqui no Brasil. Tem a descendente da família real. Tá ligado? Eu te mandei o site, né? Não, não mandei. Não, não mandei. Também uma conta de Instagram das pessoas do Rio Grande do Sul que querem a volta da monarquia. Ah, tem bastante. Tem sempre. Eu sou fã. Eu sou fã. Eu vejo muita foto de encontro. Eles têm encontro. Eles têm encontro em Beck, uma praia do Rio Grande do Sul. Teve encontro da monarquia. Tinha seis pessoas. Grupo monarquista. Grupo monarquista. Daí tem a foto dos caras. Cara, é... É hilário, é hilário. É muito bom. É hilário, é hilário. É bom pra autoestima, né? Me sinto bem. É, não. Tu subiu a galera, né? Eu, pô. Pensando bem, eu não sou tão, né? Pessoal que quiser melhorar a autoestima, olhem fotos dos encontros da monarquia ou pensam que alguém... Não, não é da monarquia, é de grupos monarquistas que quer a volta da monarquia. Porque se o cara é um rei, é um príncipe e quer a volta da monarquia, ok, né? É bom se não quiser. Exatamente. Exatamente, faz sentido, né? E agora o cara vai ser tipo Lucas, taxista. Não, e aí é legal porque esses grupos, eles comemoram os aniversários, né? Hum... Aniversário da princesa... Carlas. Ah, sim. Tipo... E aí eles sempre... Aí as explicações, tipo assim... Ela é a trigésima quarta na linha de sucessão. Tipo, mano, ninguém se bota com a trigésima quarta na linha de sucessão. Sempre tem. Ah, eu gosto muito. Beijo pra todos os monarquistas aí. Deve ter, sabe? Monarquista assistindo a gente. Deve ter. Deve ter. Tá uma onda crescendo. Gosto muito de vocês. Vocês são muito engraçados, cara. Vocês são... Não, eles sabem que não é a ideia, né? Não, eu acho que eles acham que tem que ter rei e tal. Isso, é. Aí não tem corrupção. É, esse é o... É, tem vários argumentos, inclusive corrupção. Tem algum bom argumento que tu acha? Estabilidade. Entendeu? Não gastar dinheiro com urna. Não, mas eles defendem o rei, mas a monarquia é parlamentar, entendeu? Tipo, tem que ter eleições e tal. E... Cara, se eu for forçar muito a barra, é, tipo, ter mais estabilidade, entendeu? Pra você criar planos de governo, entendeu? Longos. Odiar uma pessoa por mais de oito anos, né? Também. É. E será que usa roupa daí de rei, tipo medieval? Ah, deve usar umas coisas do tipo, né? Aí é legal. Você gosta? Eu gosto. Então vamos voltar pros tempos medievais aqui do século XII. E a gente vai falar um pouquinho sobre como o Henrique II, ele escreveu uma carta. Chegou lá, pegou um papelzinho. Querido Papa, aqui é Henrique II. O senhor não tá querendo fazer o que eu tô pedindo. O que ele queria? Aí é fofoca, entendeu? Eu vou chegar na fofoca. O senhor não tá fazendo o que eu queria. E vou ser bem sincero com o senhor que eu acho que, de repente, eu posso me converter ao islamismo. Pá! Pensa aí bem, porque se não, meu amigo... Mas mandou em tom de ameaça. Mandou em tom de ameaça. Que ano é isso, mais ou menos, assim que é? 1168. Ah, faz tempo. Faz tempo. Ele mandou isso, e aí, meu amigo... E assim, cara, deixa eu deixar uma coisa clara. O rei, ele era meio porra louca. Ele não era um rei comum. Gostei de ser. Ele era um rei louquíssimo. Ele era um rei que, tipo assim, uma vez, eu até anotei. Ele chegou na cidade de Winchester, lá na Inglaterra. E o povo tava querendo eleger o prefeito da cidade. E aí, ele chegou lá. Para com essa bagunça! Eu vou permitir as eleições livres. Mas eu proíbo que qualquer um seja o prefeito, se não for Ricardo, meu escrivão. Tá ligado? Tipo, ele era desse nível, assim. Ah, é? Ele é desse nível, assim. Sabe quando tu conhece alguém e não tem como não se apaixonar? Estou tendo... Existe a expressão crush histórico? Eu tenho a expressão crush histórico? Deve ter, né? Agora tem, né, cara? Ai, o cara mandou essa. Crush histórico sem o Henrique II. Pô, que queridão. O cara mandou essa. Ele mandou. Tu pode ter. Para com essa manifestação. Tá permitido a eleição livre. Todo mundo comemorou. Mas tá proibido qualquer um ser prefeito, desde que não seja Ricardo, meu escrivão. O cara meteu essa. Que lindo, velho. Então, ele sempre foi um cara muito, tipo, de ameaçar. Ele te meteu louco. Ele sempre foi um cara muito extremo, assim. Fazia umas merdas, matava uma galera. Não, matou uma galera, velho. Deve ser super estável trampar com eles. Nossa, cara. Era desesperador, assim. Tanto que... Só que ele era um cara inteligente. Ele juntava, casava os filhos com não sei quem. Ele era um dos homens mais poderosos do mundo naquela época. E isso fez, obviamente, essa carta ter um poder muito sério. E essas coisas... Imagina, na época, quão blindado deveria ser a realeza, né? Quantas coisas não chegaram. As loucuras que esse cara fazia na tarde. Isso, isso. Na tarde, assim, cara, estava entediado? Com certeza. Cara, olha só. O que que acontece? Esse contexto aí, em 1168, não tinha nem 100 anos direito de cruzadas. Então, o muçulmano, ele era o inimigo. Entendeu? Imagina o cara... Imagina o Bolsonaro chegar pro... Sei lá, pra alguém... Pra alguém da base dele e falar... Ô, tu faz o que eu tô mandando, eu vou pro PT. Tá ligado? É tipo isso, entendeu? Uma coisa muito, tipo assim... Ô, eu vou virar muçulmano, cara. Naquela época, era tipo assim... O que garante... O que fazia o cara ser rei era o cristianismo. Entendeu? E ele falou assim... Mano, eu vou ignorar isso tudo. E é isso. Se você não fizer o que eu tô mandando. Ah, é legal. Sim, sim. Muitos dizem que ele estava só blefando. Mas a gente percebe que talvez nem tanto, porque ele era um cara que curtia um pouco o islamismo. Tá ligado? Ó, eu anotei aqui uma coisa pra mostrar que não é só blef. Que talvez até no fundo fosse, mas se pilhasse, eu acho que ele ia. Que é o seguinte, olha só. Os pais dele, né? Que os pais do Henrique II, um monge chegou pra ele e falou o seguinte. O nome do monge é William de Malmesbury. Ele falou assim, ó. Um rei sem letras é apenas um asno com uma coroa. O que é um rei sem letras? Tipo, sem estudo. Ah, tá. E aí ele falou, tipo assim... Pô, então eu vou botar meu filho pra estudar pra caramba, né? E é isso que aconteceu. O Henrique, desde pequeno, ele teve uns tutores e muitos tutores que vinham do mundo árabe. Aí, ó. Então ele estudou pra caramba, ó. Ó a doutrinação nas escolas. Isso, é. Olha só. O arabista, linguista e cientista Adelardo Debach é um cara que viajou pelo mundo árabe todo. Pô, tinha vários conhecimentos de astronomia e tal. E, ó, virou professor dele. Ensinou árabe. Ele sabia falar árabe, tá ligado? Então o moleque, ele tinha uma proximidade comum do árabe real. Além disso, ele também estudou muito. Ele leu muito as obras do Petrus Alfonso, que era médico do avô dele, que escreveu o primeiro relato do Maomé. Relato em latim, tá ligado? E ele também leu muito sobre Pedro o Venerável, que é o cara que traduziu ao Corão. Então ele leu ao Corão. Hum! Não é um papinho, papinho, entendeu? Não é tipo do nada, puxou a parada. Ele, tipo assim, mano... É um lance. Já pensou, com certeza. Já leu ao Corão. Mas ele tava ligado que não era tão horroroso assim. Sim, sim. Cara, uma coisa que a gente vai perceber na história é que o Henrique não parecia se importar mesmo com a parte religiosa do bagulho. Tá ligado? Parecia real que ele era pura política, assim. Pura... O cara é bem que você gostaria mesmo. É bem político mesmo. Tanto que ele falou, eu vou virar muçulmano, hein? Tipo, mano, se ele realmente acreditasse em Deus, você seria uma heresia, entendeu? E ele nem... Sabe? Nenhum momento... Cem anos depois das cruzadas, mais ou menos, tu falou? É. Cara, virar muçulmano... E tava rolando a cruzada ainda, entendeu? Deve ser... Devia ser... Não, louco. E o que que ia acontecer? Acabar o mundo? É, e a gente tem algumas... Uns... E se... Que eu vou falar no final do episódio pra gente tentar deduzir, mas nem possível a gente imaginar, cara. É impossível. O efeito nominal disso, o efeito borboleta disso, né? É inimaginável de grande, assim. Seria, tipo, hoje o Biden, o presidente dos Estados Unidos falar, vamos fazer os Estados Unidos um país comunista. É. Acho que é esse... É, e aí, tipo, imagina como seria o mundo aqui há mil anos com essa decisão. Aham. É isso que a gente tá estudando aqui agora. É. Tipo, se tivesse acontecendo isso... No caso, eu sumi com o corpo em três dias, né? Do Biden, é verdade, é. Agora, do rei, eu não sei. Sim. Não, cara. Então, é muito difícil porque... Primeiro que a Inglaterra era um grande império poderoso pra caramba, mas não era o que se tornou no século XV, XVI. Mas era muito poderoso. Muito. E a gente não sabe se ela teria o tamanho se ela tivesse tomado essa decisão. Eu imagino que um rei realmente mandava, né? Hoje um presidente não manda, assim, né? Sim, o rei mandava, o rei mandava, só que talvez pudesse tomar um golpe, entendeu? Tem vários... Tem vários talvez, entendeu? Tá. Quando a gente fala aí, sim, a gente não tá falando de história, é puramente especulação, mas é divertido, então a gente faz assim mesmo, entendeu? Só que... Enfim, não tem como a gente calcular o que aconteceria. Muito bem, o que acontece, cara? O nosso queridão... O nosso queridão Henrique II, que você gosta bastante, ele era um cara que gostava tanto do islamismo, era um cara tão familiarizado, que ele fez pra amante dele também, né? Amante, foda-se. Ah, é do game, né? Que é a Rosamund Clifford. Ele fez um palácio pra ela no formato árabe, assim. Ô, fofo! É, fofo. Dá pra amante? Ah, um palácio? É, meio árabe. Ah, eu não ia reclamar. E aí... Se eu fosse amante, ganhar um palácio, eu não... É verdade, ganhar um palácio meio árabe, era o único palácio na vibe árabe que tinha lá na região. Que era na Sicília, tipo Itália ali, mais ou menos. Melhor que um status de namorando, é um palácio que tu ganhava, né? É verdade. O que tu refere? É verdade, é. Ser amante. Imagina, se tu ganhava um palácio, ganhava outras coisas também. Ah, com certeza, eu creio, né? As bolseiradas. Umas bolseiradas. Ah, eu ia gostar de ganhar umas bolseiradas. Tá bom, você tá realmente pensando em ser um amante. No mundo amante de Henrique II, né, cara? Eu seria um amante dele se você gasse umas bolseiradas. Tem umas mochilas bonitas. É, a Zara tá em saldo. Eu vi. Bem, Alexandre, mas você me perguntou a coisa mais fofocas da história, que é por que ele, moleque, meteu essa? Por que que ele falou, pô, que se não fizer o que eu tô mandando? Aí eu tenho que voltar um pouco a história, porque é aquele flashback de novela mexicana. Tá. Que é o seguinte, ó. O que aconteceu ele, o que fez ele fazer isso, é que na carta, eu vou ler o pedaço da carta que você vai entender, ele falou o seguinte pro Papa, eu prefiro aceitar os erros de Nur al-Din, que é o sultão da época, né, muçulmano, e me tornar um infiel do que permitir que Thomas Beckett dominasse a catedral de Canterbury por mais tempo. Então o problema era com esse tal de Thomas. O que que é esse Thomas? Aí que vem. O que que o Tominha fez tão ruim? O que aconteceu é o seguinte, o Thomas e o Henrique é um amigo de infância. Olha que novela, velho. Olha que novela, tipo, de caralho esse episódio. Eu vou mudar de religião, porque meu amigo de infância... É, o amigo de... Olha o que o amigo fez. O amigo, o Henrique, ele... Ele fez o seguinte, ele tava tipo assim, assim que o Henrique se tornou rei, ele falou Thomas Beckett, meu grande amigo de infância, você vai ser o meu chanceler. É, acho que é chanceler mesmo. É, você vai ser meu chanceler. Confio em você. E o Thomas, pô, obrigado, cara, que honra. É um cargo altíssimo, tá ligado? Muito próximo do rei. E aí é isso, né? Só que o que que eu vou... Tipo assim, ele era considerado tipo o segundo cara do poder, do Estado, tirando o rei, né? O rei em primeiro lugar e ele vinha em segundo. Só que o que que acontece? Quando o Teobaldi, que é um arcebispo lá de Canterbury, Canterbury é o nome da, 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 que tem divisões religiosas, assim. O arcebispo da religião do cristianismo católico lá na Inglaterra, ele saiu, né? Ele saiu, ele morreu em 1161 e aí na hora o Henrique falou, putz, vou botar o Thomas nessa gig também. Vou botar o meu chanceler, vou botar ele pra ser o arcebispo, vou mexer os pauzinhos. Porque, segundo o Henrique, o arcebispo, ele era muito estratégico e de fato era. Porque tipo assim, os descendentes, os antecedentes dele, todos tiveram treta com o arcebispo. Porque o arcebispo é quem coroa o próximo rei. E aí sempre quando o rei morria, vinham as tretas familiares pra pressionar o arcebispo e ele não coroar, entendeu? Então ele falou, pô, vou botar um cara de confiança pra ser o arcebispo e ao mesmo tempo chanceler. O Thomas, quando ele recebeu esse convite, ele falou, mano, que isso, tá louco? O Thomas falou, mano, eu sei que você é meu amigo, eu sei que você quer meu bem e tal, mas se eu for chanceler e arcebispo ao mesmo tempo, sei lá, talvez eu sou até mais poderoso que você. E aí o Henrique, moleque, o Henrique é muito coração, né? Ele falou, não, não tem problema, você é meu amigo, cara. Você vai poder coroar meu filho quando eu morrer. Legal. Entendeu? Não, eu confio em você. E ele, não, cara, mas é uma coisa muito séria. Não é, pô, me dá um chanceler, lance de religião, entendeu? Arcebispo. É um cargo sagrado. Não, não tem problema, deixa eu desenrolar. Não, foda-se. O Henrique, ele era muito pragmático, entendeu? Tipo assim, essa parte religiosa, ele... A gente não tem registro dele realmente se preocupando, entendeu? Com a parte de Deus e tal, ele cagava pra isso. E aí o que vai acontecer? Ele vai conseguir botar o Thomas Beckett, amigo de infância, que ele confiava pra arcebispo e chanceler, coisa que não existia. Primeira pessoa que conseguiu esse cargo duplo aí. O lance é que o Thomas não tratava a religião desse jeito. Ele tratava a sério. O Thomas era um cara que, brother, isso realmente tá me mexendo comigo. Deus, pá. Deus, né, e tal. Isso é uma parada muito séria. Eu não posso ser chanceler. Ele, não, não, peraí, se você não for chanceler, você vai me fuder, cara. Chanceler é o carro que eu tô contigo. Tu sai seis horas, tu pega lá, tá ligado? Tipo, dá pra ser os dois. Ele, não, mano, desculpa. Mas é uma parada sagrada. Eu vou ter que ser só arcebispo. E aí ele já falou, porra, mano, eu te botei pra ser os dois pra eu ter a proximidade contigo. Ele, não, mano, é um assunto sagrado. E aí ele largou a chancelaria e se afastou. Quando ele se afastou, eles começaram a tretar as decisões, né, os acordos dele, o Estado e a igreja. O cara começou a levar a religião meio a sério. E aí começou a conflitar com as opiniões pragmáticas e as decisões pragmáticas do Henrique. Começou a ter umas tretinhas. O que que vai acontecer? O Henrique falou, é, vou ter que tirar, né, o Thomas de lá, tá ligado? Infelizmente, meu amigo vacilou. Não tá seguindo o que eu tô mandando. E vou ter que tirar. E aí ele já, tipo assim, mano, vamos meter o pé desse cara aí. Se for necessário, mata ele. Foda-se. Passa ele. Passa, é. E aí o Thomas, ele, inclusive, ele ouviu essa ordem. E aí chegou um barão, o Thomas faz, chegou um barão pra ele. Um cara, tipo, dona de terra, chegou pra ele e falou o seguinte, ó. Uma vez... Olha só como é que é a novela isso, né, cara? Ele falou assim, uma vez um clérigo meu tava desobedecendo, eu forcei ele a arrancar o próprio saco. E ele botou diante de uma bacia e ele foi embora andando. Com o saco em cima de uma bacia. E aí o Thomas, ah, entendi, deixou só ler rapidinho no banheiro ali. Aí ele fugiu pra França. Ele falou, meu Deus do céu, cara. O cara quer me matar. O Henrique, que é meu amigo de infância, quer me matar. E aí o Thomas, ele foi pra França. E aí que veio o outro arco da novela. Ah, essa é a segunda temporada? Não, não, eu acho que é o outro núcleo. Ah, tá. Tá ligado? É o núcleo pobre? A gente tem o núcleo pobre da novela. É verdade, é. O núcleo pobre, você tá sempre com uma cena tomando café da manhã. Repara isso. Ah, é? Todas as novelas, quando aparece gente pobre, todo mundo no café da manhã. Ah, é? Não sei porquê. A família mais pobre. Entendi. Não sei porquê. Entendi, vou ver. O quanto é até reparar. Eu sei de uma ruazinha do Projac é a mesma. Eu já vi. Tem umas quatro que é uma rampinha assim. Eu acho que eles têm uma direção de arte de café da manhã meio que pronta, assim. E fica esperando, né? É verdade, verdade. Bem, de qualquer forma, o Thomas fugiu pra França. E lá o rei era Luiz VII. Luiz VII, Alexandre. Era um rei que, quando recebeu o Thomas, o Thomas explicou a história e ele falou, não, mano, só chega aí que eu te defendo. Luiz é o ex-marido da atual mulher do Henrique. Acredita nisso, cara? É muito novela. A Leonor de Aquitânia. Ah, mas aí... É o primeiro marido dela. Ah, não, mas aí sim. E aí ele falou, vou foder o cara que comeu minha mina, tá ligado? E aí ele falou, vou foder esse cara. Aí ele falou, não, não, não. Tem problema com o Henrique? Olha, a gente até aperta a mão na rua e tal, porque ele é nobre, mas eu não gosto muito desse cara, não. Deixa que eu te defendo. E aí ele chegou e começou a trocar ideia com o Papa. Olá, Papa. O Papa, daí o Papa. Um cara super poderoso. Chegou pro Papa, esqueci o nome do Papa agora. E ele chegou assim, pô, Papa, o negócio é que esse moleque aí explicou a situação. O rei quer tirar ele do... Tira ele do cargo de arcebispo lá da Inglaterra. E aí o Papa, pô, mas o cara é rei, né? Só que aí o Luiz falou assim, Papa, cê tá ligado. Olha que novela ruim, tá ligado? Nem novela, novela ruim. Cê lembra daquela vez que o pessoal de Roma tentou te foder? Rolou uma treta em Roma. E aí ele tentou, ele fugiu, o Papa teve que fugir de Roma pra ir pra França, porque o Luiz deu exílio pra ele, tá ligado? Luiz ajudou. Ele falou assim, então, cê tá me devendo um favor, cara. Eu quero, tô cobrando esse favor agora. Cê vai proteger o moleque. Eu te protegi aquela vez. Aí o Papa, caralho, olha que merda que situação que eu tô. Ele, tá bom, mas o que eu faço? Ele disse, não, não. Chega lá pro Henrique e fala, não tem como. Vai ter que ser o Thomas, o arcebispo da Inglaterra. E aí ele falou, é, beleza, então. Mandou a cartinha. Pô, então o negócio aqui não tem como mesmo trocar, cara. Fica ruim. Fica muito ruim. Eu já mandei, viu, os cartão. Os cartão timbrado, o nome do cara. Atualizei a página. Isso. Então tá muito ruim mesmo de trocar o moleque. E ele é bom, entendeu? É a questão mesmo de não dar mesmo aquela coisa e não poder. E aí o Henrique falou, o que que cê disse? O Henrique já é putaço, já, né? E aí que ele escreveu a carta. Ah, eu tô com o Henrique, cara. E aí foi nesse momento que o Henrique escreveu a carta. Ou tu tira esse arrombado, ou eu viro muçulmano. Cê não tá entendendo. Ele mandou essa carta. E uma coisa interessante é que o Henrique, ele já tinha mandado carta pressionando o Papa antes. Ele era muito louco, o Henrique. Porque o Henrique já tinha que dizer, ó, eu tenho um filho aqui de cinco anos, o fulano de tal lá, ele tem umas terras lá, e ele tem uma filha também de cinco anos. Caso os dois aí pra mim. E aí o Papo hoje tem cinco anos, tem como? Ele, tem sim. Tipo, é casamento em papel, né? Tipo, não é? Não tinham relações nem nada. Mas só pra casar. Tem sim, tem sim. E aí o Papa peidou pra Henrique. Tá bom, mas os dois tão casados. E inclusive o nome do filho do Henrique é Henrique, o jovem, por conta do casamento aos cinco anos. Ele casou aos cinco anos. Cara, mas com sete anos. O cara conheceu o outro. Pô, não posso. Chegando do trabalho com uma mala. O querido, sim, de sete anos. É a mulher. Mas querida. O cara com sete anos, a perda de sogra. Vendo o stand-up do Fábio Rabinha. É verdade, é verdade. Sogra, é complicado. Caçamento é complicado. Aquela megera. Ah, sete anos, velho. Sete anos, chegando tomando whisky em casa. Aquela barba, maldinha, de canetinha, tá ligado? Mal feito. O cara tá careca com onze. Querida. Eu tava jogando bolo, eu juro. Ai, cara. Futebol de terça. Cara, casar com cinco anos. É, o moleque... Não façam. Você é ouvinte de cinco anos, não case. É, cara. Mas, de qualquer forma, a gente... O dia que fez dessa história foi que o Papa, ele tomou a decisão mais inteligente. Ele não respondeu a carta. Ele falou... Isso aí, às vezes, é bom. Ah, várias vezes. Várias vezes funciona. E aí, enfim, né? O Thomas foi morto. Tempo depois... É, mataram. Não tá confirmado nada, mas... Não é muito difícil. O Henrique era doido. Casou um filho de cinco anos. Ele era meio doido. E o cara morreu e acabou. Não teria o Papa, nem teve que responder. Mas, Alexandre, a gente pode pensar, obviamente, no e se. Esse Henrique era ruim, né? É lógico. Era bem ruim. Todo mundo era, né? Mas esse... É, e uma coisa interessante é que tanto o Henrique... O Henrique II, ele é antecedente do... Do Henrique VIII, que vai fazer a reforma protestante. Que é o que vai fazer a Inglaterra não seguir mais o catolicismo. Então, você vê que ia estar na família o lance de brigar com a igreja mesmo, assim. E o Luís VII, ele é o antecedente do... Do Luís XVI, que vai perder a cabeça na Revolução Francesa. Então, você vê que a família se mantém, assim. Se mantiveram no poder durante muito tempo ainda. Acho que uns 400 anos depois disso aqui. Brigar com a igreja, pra mim, tá de boa. De menos. É, de menos, né? Casar os filhos de cinco anos... Aí é mais foda, né? Sim, sim. E virar muçulmano é meio legal. É... Se um maluco tivesse metido essa, real, os súditos iam ter que ser muçulmano. Tipo, aquela ilha da Inglaterra toda, a Grã-Bretanha toda... Mas não ia ser uma parada, que nem a gente comentou, um paralelo do Bidenzão dos Estados Unidos. Falar que agora a gente vai entrar... Comunismo. Uma ditadura. Comunista. Então, a gente vai virar comunista e tal. Não ia... Será que, por exemplo, não teria aderência do... Tudo é uma questão de quanto lealdade os barões têm para o Henrique, entendeu? Tu acha que mudar... É, porque o barão, ele... O poder local era muito valorizado nessa época. Era feudalismo, entendeu? Mas tu acha que um rei estaria acima da religião, assim? Porque ele mudando de religião, ele muda a religião em geral? É, é a regra. Era pra ser. Vai ter ideia. Só que aí, assim, o que podia acontecer? Uma galera falar... Mano, não. Ligado? E aí, lutarem, tirarem ele do poder, botar uma outra dinastia. Isso aí acontece. Por muito menos, trocavam dinastias, entendeu? Mas aí, a gente não sabe o quanto preparado o Henrique estaria pra isso. Conversaria com a galera, juntasse um poder do... Chamava um insultão pra conversar, vai ter um golpe aqui, tá ligado? Muitas coisas poderiam acontecer. De qualquer forma, se a Inglaterra se tornasse muçulmana, a gente não teria Inglaterra como a gente conhece. Bem, mas... Bem provável mesmo que a Europa toda se convertesse ao islamismo. E hoje... E aí, né, pro Brasil também, né, porque Europa, Portugal, entendeu? Provavelmente seria uma possibilidade pro fim do cristianismo na época. Doideira máxima! Porque o cara... Amigo de infância brigou um com o outro. Tá ligado? Já pensou? Eu... Eu sempre tenho essa... Sempre tenho... Minha cabeça sempre vai pra esse lado, cara, de achar que a maioria das coisas históricas são assim. É um amigo que brigou, é um cara que acordou mal, é um... Um ciúminho, é uma doença, é uma parada de saúde mental, é um... É, a gente não tem como, né, calcular essas paradas. É 13%. Ah, tá, mas o... Tem como a gente deduzir que, pô, no mínimo, isso aconteceu algumas vezes, entendeu? No mínimo. E é louco demais, né, cara, imaginar que, tipo... É isso. O cara tem tanto poder que a briga de infância dele quase fez a Inglaterra virar muçulmana em Europa toda. De qualquer forma, não aconteceu, né? De qualquer forma, a gente sabe que a Inglaterra se manteve cristã, o Henrique morreu, aí teve Henrique III, Henrique IV, e aí sucedeu até... E a mesma dinastia da rainha hoje, tá? Da rainha Elizabeth hoje, ela é... Eu esqueci qual é o grau, mas a rei Elizabeth I é a filha do Henrique VIII. E de rei, quem tu acha que foi o mais louco foi esse cara? Sei, cara, eu não piro tanto. Não é uma pilha tua? Não, porque eu acho meio vacilo, assim, eu acho que há uma... Há uma romantização no bagulho meio cuzão, tipo... Os caras matavam muita gente, tá? A galera era muito maldade. Sim, sim, mas não teve um que matou mais aí, não teve um que era mais louco, mais... Ah, cara, o clássico da Bélgica era rei, né? O Leopoldo II. Ah, aquele... Era o episódio de Semana Gente Ruim. Semana Gente Ruim. Lá no Spotify. Isso daí. Ah, não deixa de assinar esse canal aqui também. É, por favor, deixa aqui. E se você, por algum motivo, você é um cara que... ou uma mina que gosta de uma bela de uma fofoca real, casos de família real, que também pode ser uma semana casos de família real... Adorei. É aí, ó. Se você quiser, deixa nos comentários, avisa a nós. Se tiver bastante gente pedindo, a gente faz, com certeza. Até se você souber de algum... Algum caso. Já deixa já, porque é coisa bem específica, mas deve ser fácil achar. É. Deve encontrar. Gostou, Nick? Adorei. Então é isso, Alexandre! Essa é a história do rei inglês que quase virou muçulmano. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.